Música Quero seu dinheiro, mas não corte meu cabelo Faça essa promessa, vamos logo, tenho pressa Tudo que precisa, essa gorjeta vem sal Ô Pedro, você só liberou a câmera agora que você já terminou, né, cuzão? Agora que você terminou, eu posso ir lá filmar a maquiagem De nada Já levou tudo pra Paola, tá tudo bonitinho Maravilha Ô Pedro, Pedro Beleza, Didi? Tá tudo bonitinho Haaaa Vocês aqui, né Meio que eu te dou meu alto astral E pare de sonhar acordado Mude-se seu jeito de roqueiro cansado Fique inquieto, sem mais nenhum pio Ou vai continuar com isso, meu bolso vazio O que há de errado com este meu visual pra quem Pai de sonhar acordado Mude-se seu jeito de roqueiro cansado Fique inquieto, sem mais nenhum pio Ou vai continuar com esse seu novo Brasil Pai de sonhar acordado Mude-se seu jeito de roqueiro cansado Mude-se seu jeito de roqueiro cansado Fique inquieto, sem mais nenhum pio Vai continuar com esse seu novo Brasil Beleza Liberta Olha que pecinho Ouvindo a pessoa ouvi o que ele está falando E você se movendo ele o que ele está falando Qual é a gente tocando E quando a gente vai tocando ele ali Ticou fazendo uma... Fica meio mental ali Ficando ali sim Sim, sim. Banda 25, geral, banda tocando, banda toda tocando, take 2. Bora fazer arara? É, tem que ir pra iluminar. Fava, dá tempo de iluminar a arara? Assim, é um momento de debate, tá ligado? Ah, quase gol! Eu não mostro o que eu estou descoordenado. Que história, galera? Ih! O cara nem toca, amor. Se quiserem trocar de lugar... Vai, tem que pagar se quiser. Vai, vai, tem que ir. Calma! Acabou! Acabou, meu! Acabou! É com o Lucas. Posso fazer um afago nele alguma certa hora? Pode, cara. Tá gravado isso, velho. Pedro, onde está a sua câmera? Agora é comigo, velho. Quente! 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 Vai, vira pra lá! Vai, encosta! Nudando! Nudando! Vai! Gostou? Vai, mata ele! Vai, 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 vai! 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 Se inscreva no canal.